E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play On Play, estamos aqui agora localização Madame Nazar, dia 23 do 11 de 2020, vamos subir o mapa aqui, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrevendo no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha que estão gostando aí das nossas localizações. Madame Nazar hoje se encontra aqui em Pleningsville, ó meu inglês, tá bom demais o meu inglês hein, Madame Nazar se encontra em Pleningsville, você pode pegar viagem rápida pra Thumbury ou Armadilho, eu vim de Armadilho porque aqui tem muita pedra, o Play é preguiçoso, aqui tá mais linha reta, eu vim de Armadilho, tô aqui hoje com meus amigos aqui ó, é presença especial ó, Madame Nazar hoje estamos aqui ó, com o Hagmar, estamos aqui com a Michelle, estamos aqui com o meu novo amigo que acabou de entrar aqui, o nome dele, o Play é ruim de inglês viu, vou tentar ler um outro nome, bom, tchau também, bom demais, e esse aqui não é amigo não, mas tá aí na sessão, é um NPC, nós estamos na sessão lotada, mas seja bem vindo aí a participação da live também, então é isso galera, o vídeo hoje é esse, espero que tenham gostado, Play On Play, tamo junto sempre, valeu!